E aí galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje nós estamos aqui com mais um episódio da nossa série My Little Pony aqui no Manicurab Então se você gosta dessa série e quer mais episódio, deixa seu like que é muito importante E também já comenta aí agora a flor, porque hoje nós vamos começar a mexer com o mod de botânia Que é um dos meus objetivos aqui na série, que é fazer um tero-tero Acho que é assim que se fala galera, vou mostrar aqui pra vocês, é um bonequinho muito bonitinho Olha só, esse daqui é o meu primeiro objetivo aqui na série, eu tenho que fazer esse tero-tero E pra isso eu vou ter que fazer várias coisas aqui, vou ter que começar a mexer com botânia Que foi o que vocês me falaram aí nos comentários do episódio anterior, beleza? Até abandonei um pouco lá o objetivo de construir a casa, coloquei o teto, vou fazer ela de dois andares como vocês pediram Porém, eu vou focar agora um pouco em um dos mods, pra não ficar uma coisa tão repetitiva fazendo o caso Todo mundo fazendo o caso, enfim, vamos começar com botânia nesse episódio, beleza? Bom, primeiro o que eu tinha que fazer era procurar algumas flores galera, do mod de botânia E eu já encontrei ó, eu tenho aqui a flor mísca azul Eu também encontrei uma vermelha aqui atrás ó, essa rosinha aqui na verdade, ela também é de botânia Eu vou pegar aqui também essa florzinha, opa, eu peguei ela ou ela quebrou? Acho que ela quebrou galera ó, deixa eu pegar essa daqui, essa daqui é também ó Essa é a flor mísca magenta E ali galera, no pântano, tem uma muito importante que vocês falaram que eu iria precisar bastante Que é uma branca, onde com ela eu vou conseguir fazer uma das quests aqui né Do objetivo do botânia pra tá evoluindo no mod tá Que é essa flor branquinha bem aqui ó Ela é minha caída, minha mortinha, mas ela é muito importante ó Então vamos pegar ela também galera Bom, outra coisa que vocês me falaram que eu teria que fazer um livro onde iria me ensinar a mexer com botânia Porém, eu não tenho cana de açúcar galera Eu aproveito até que tem essa vaquinha aqui e vejo se ela me dropa couro Deixa eu ver, ela dropou sua carne Eu precisava de couro pra fazer o livro e fazer o livrinho do botânia Eu tenho que fazer um livro normal do Minecraft e depois o livro do botânia tá Isso aqui também é botânia? Ah não, isso aqui é Minecraft normal Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma semente galera Eu preciso de uma semente do Minecraft Vamos ver se a gente consegue pegar Acho que eu peguei, peguei uma semente aqui Beleza, bom Acho que eu já dou algumas coisas mais simples de tá fazendo o que eu quero fazer neste episódio Outra coisa que eu vou ter que fazer É um recipiente pra começar algo bem legal Só que pra isso eu vou precisar de pedregulho Eu tenho pedregulho e também de laje Galera, eu vou ver se eu encontro o nome dele aqui Deixa eu ver aqui Recipiente? Hum, não tem aqui Eu esqueci o nome dele, mas eu vi no site Craft galera Então vamos começar a focar nisso tá Deixa eu só preparar aqui uma coisinha Hum, tem uma vaca ali ó Vamos ver se ela dropa couro pra gente Porque eu queria fazer o livro com vocês Deixa eu ver aqui ó Ô vaquinha, me dá um corinho por favor Nossa, só deu carne de novo galera Isso aqui é botânia? Oh, tem uma flor preta, não sabia que tinha Nossa, tô comendo carne crua, tô comendo carne assada Meu Deus do céu Tá, deixa eu pegar essa flor aqui Talvez seja importante pra gente depois né Aqui tem uma verde também Que eu acredito que seja de botânia Caraca galera, me digam aí nos comentários Se elas costumam nascer mais no pântano Porque eu tô achando bastante aqui no pântano Ó, vou carregar comigo também Ah, documentário cheio Essa é do Minecraft, essa não me interessa Por enquanto Então deixa eu pegar essa daqui Que é mais interessante né Ah, tem a vaca aqui Vamos ver se essa vaca dropa pra gente o corinho Vai, vai aqui Aí, o coro veio agora galera Só que eu vou ter que me desfazer aqui também Dessa flor Documentário cheio Documentário lanche muito rápido galera Meu Deus do céu Tá, beleza Agora que eu tenho algumas flores Ah, tem um tigre aqui Ele deve tá bravo comigo Meu Deus do céu Agora que eu tenho algumas flores galera E também já os pedregulhos Eu vou fazer o seguinte Vamos começar a trabalhar então com mod Eu já expandi um pouco a área atrás da minha casa Então vai dar pra fazer legalzinho O que eu tô pretendendo fazer Só que eu precisava de cana de açúcar E não tem Não tem o cana de açúcar Deixa eu ver se eu tropei mais uma semente aqui Mais uma semente, uma semente Ai, eu tô quebrando aqui ó Tô fazendo um favor aqui pra pandinha Tô aqui ó, capinando o lote dela Mais nada de semente Ah, já tenho duas sementes Ótimo Outra coisa que eu precisava É uma vara de cana de açúcar Tem um monte ali ó Caraca, é só pegar galera Vai dar pra fazer o livrinho Pra mostrar pra vocês Então vamos fazer esse livrinho Ó, deixa eu vir aqui Opa, beleza E vamos fazer aqui ó Pegar a caninha de açúcar Boa Aí Vou ter que jogar alguma coisa aqui ó Vamos jogar esse ovo fora E pegar essa caninha Aqui galera Descer aqui também Pegar mais uma caninha Beleza E vamos então aqui ó Fazer o livro Deixa eu só ver aqui como é que faz Acho que é assim a folha Beleza Deixa eu dar Ih, meu baú aqui tá cheio também Deixa eu ver se eu consigo juntar alguma coisa aqui Pior que eu não consigo juntar nada Galera, eu tô realmente full Full Então a gente vai fazer o seguinte Fazer mais um baúzinho aqui Beleza Ah, colocar esse baúzinho aqui desse lado Vou ter que arrumar um jeito de melhorar isso daqui galera Eu tenho esses pedregulhos Não sei se vai ser o suficiente Ah, beleza Fiz isso Agora vamos fazer o seguinte Eu preciso fazer aqui um papel Ah, o papel já tá feito Então eu preciso fazer um livro Ah, assim Ok, fiz o livro Agora a gente junta aqui o livro com a semente E vai dar aqui o livro Era pra dar o livro de botânia Meu Deus Não deu o livro de botânia Acho que eu fiz alguma coisa errada Pera Vamos ver aqui galera Botânia Deixa eu ver aqui Se tem O livro aqui Pra mostrar pra vocês Eu não consegui fazer o livro Não sei porquê Deve tá faltando alguma coisa Mas enfim Aproveitar que eu já estou aqui nessa parte Eu tenho que fazer isso aqui Boticário de pétalas Isso mesmo Pra isso a gente vai fazer o seguinte Nós vamos então trabalhar com outras coisas Porque eu não tô conseguindo fazer o livro Então vamos fazer o seguinte Vou fazer aqui a pétala Beleza A gente vai precisar fazer aqui a laje Boa Com isso Eu coloco a laje aqui em cima Isso aqui do lado do outro Boa E preciso também colocar pétala aqui Boa galera Fiz o boticário de pétala Não sei se tem alguém já dormindo Eu vou dormir Beleza Vamos ver se a gente consegue dormir galera E Pra ver né Não sei se tem alguém dormindo Tem bastante meninas aqui no servidor Mas eu não sei se já tem alguma dormindo Se não tiver A gente vai ter que trabalhar de noite É Eu acho que não tem ninguém dormindo Então Vamos levantar E deixa eu dar uma olhada aqui No baúzinho Porque eu preciso de ferro Eu preciso de um balde Galera Eu vou precisar de um balde Deixa eu passar isso aqui por enquanto Ok Tá Cadê Tô faltando um negócio galera Nossa Cadê as flores que eu peguei Aqui Ufa Mano Quase que deu ruim galera Por isso que eu tinha perdido A flor que eu tinha pego ali Agora e a pouco Tá Vamos fazer o seguinte Aqui embaixo Tem uma caverna Será que aqui vai ter iron Deixa eu ver se vai ter iron por aqui Ó Tem um localzinho aqui descendo Beleza Beleza Aqui também Vamos ver se tem um ironzinho aqui Vai dizer que tem um ironzinho aqui pra nós Ah Alguém já minerou aqui galera Provavelmente já deve ter pegado o iron E eu tenho só cinco tochas Então Eu não sei se eu vou conseguir Pegar o ironzinho aqui Mas vamos dar uma olhada ali em cima Ó Aqui tem mais um lugarzinho Ahn Olha Tem um Uma capivara perdida aqui Tá Deixa eu subir aqui essa parte Beleza E pra cá Será que tem um ironzinho Só um ironzinho Vai dizer que sim Não tem nada de iron aqui galera Vamos fazer o seguinte Vamos descer aqui ó Vamos descer Aqui atrás Que é uma zona de perigo Eu avisei o pessoal Que é uma zona de perigo Ai caraca Tem um zumbi Um pônei zumbi aqui Com licença Com licença Com licencinha Com licencinha Aí beleza galera Vamos então aqui ó Vamos quebrar essa parte Essa aqui também Opa Deixa eu ver Será que eu morro Se eu caio ali embaixo Eu não sei se eu morro Ó Aqui tem iron galera Aqui tem iron Deixa eu iluminar Essa parte aqui pra gente Ahn Tá Vamos então quebrar Essa parte aqui Só precisa só de mais um iron E lá embaixo Deve ter mais iron Cai aqui embaixo Beleza Ai Tem um zumbi aqui Tem um zumbi Tem um zumbi Tem um zumbi Deixa eu afastar ele Deixa eu afastar ele Com licença Com licença Ai tem uma família de zumbi Tem uma família de zumbi Opa 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 Aí não Aí não Aí não Que eu não posso morrer não Tá Beleza Deixa eu descer aqui mano Meu Deus do céu Acho que tem uma dungeon ali Não é possível Tá Deixa eu ver se eu consigo matar aqui Ok Jogar Jogar aqui embaixo Vai Cai lá embaixo Aí Beleza E vamos ver pra cá Galera Vamos dar uma olhada Aqui ó Aqui tem mais ferro Aqui tem mais ferro O suficiente É o que a gente precisa Nossa senhora Tem uma ravina aqui galera Meu Deus Deixa eu ver quantos eu tenho aqui Eu tenho quatro Quatro é ótimo Quatro está mais do que é suficiente Tá Vamos subir então Hum Eu vou ter que subir por aqui ó Eu vou aproveitar Vou precisar de pedra Então deixa eu pegar umas pedrinhas aqui Ok Vamos pegar bastante pedrinha aqui Que eu vou precisar cozinhar algumas pedrinhas Galera Deixa eu pegar aqui Beleza Boa Terminamos essa parte aqui Vamos subir Ok Vou levar até essa tocha aqui comigo Porque eu tô com falta de tocha galera Então A gente vai precisar Beleza Hum Madeira eu tenho bastante Tem até no baú Deixa eu só tirar essa terrinha daqui Vou precisar subir Ok Hum Cadê as terras que vieram pra mim? Tá As terras são essas daqui ó A gente vai Eu vou deixar só tampar aqui de novo Pra ninguém cair aqui né Então vamos tampar Essa partezinha Hum Essa parte Acho que é tudo tampado de novo Vamos voltar pra casa Beleza galera Tá Eu acho que eu consegui o que estava faltando Agora é só cozinhar Ali o nosso ferrinho Esqueci a porta da minha casa aberta Meu Deus do céu galera Meu Deus Pera 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 Ok Deixa eu colocar aqui Hum Aqui ó Vamos colocar aqui a nossa O nosso ferro Ok Passar pra cá Cozinhar isso daqui Boa E deixa eu fechar aqui a portinha Enquanto vai cozinhando Eu vou preparar aqui os outros itens Galera Então Deixa eu preparar aqui os outros itenzinhos Deixa eu pôr essa partezinha pra cá Tá Outra coisa que eu vou precisar É transformar Essas flores aqui Em pétalas Agora eu tenho oito Beleza Transformei aqui em pétala A gente vai fazer o seguinte agora Eu preciso de semente Já tenho uma semente E preciso do balde Tá Falta só mais uma aqui Boa Pegar aqui Beleza E vamos fazer o baldezinho Tá O baldezinho está feito Pegamos aqui o balde E Pegar água Tá galera Acho que agora sim A gente consegue fazer tudo Que a gente precisava Eu só preciso Pegar Este paranauê Acho que eu já tenho Tudo que Eu estava precisando Opa Pensei que tinha um zumbi ali Galera E vou fazer aqui atrás Ó Vamos fazer o seguinte Eu vou Cavar aqui Hum Um pra baixo Só me deu controle Aqui eu jogo a água E aqui se eu não me engano Eu vou pegar a pétala Um Opa Aqui ó Um Dois Três Quatro E Jogo aqui agora A semente A semente Boa aí galera Daí vai vir pra mim Esta margarida Pura aqui E o que que esta margarida faz Galera Ela simplesmente Faz isso daqui ó Vou mostrar pra vocês Que é algo muito legal Vamos só fazer o seguinte Hum Eu preciso aqui De madeira bruta Pode ser qualquer madeira Será que esta madeira de eucalipto Vai dar certo Vou testar Eu acho que pode ser qualquer madeira Mas vamos testar com esta de eucalipto Eu vou fazer o seguinte Eu vou plantar aqui ó Nesta posição A minha margaridinha E vamos ver se vai funcionar Eu tenho que rodear ela com A madeira Ih Ah Será que vai funcionar Vamos ver ó Parece que sim galera Vamos ver Ó Começou a sair a magiquinha Eu acho que vai funcionar Mas vamos fazer o seguinte Enquanto eu vou me despedindo de vocês A gente vai ter a certeza Se vai funcionar ou não É pra essa madeira Que virar outro bloco Então já vou encerrando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E se gostaram Já sabe Deixe o like Se não me engano Que é muito importante E compartilhe a série Com os amigos Lembrando que tem mais episódios Da série Galera Pô senhora Zumbi Meu Deus do céu Enfim Lembrando que tem mais episódios Porém o Youtube Não está notificando vocês Então passa na playlist Que vai estar aqui na descrição E também no episódio das meninas Que também vai estar O canal de todo mundo Aqui na descrição Beleza Tá demorando bastante Ó Pra transformar Deixa eu matar aqui Este pônei Porque este pônei Chegou aqui ó Do nada Ele chegou aqui do nada Pra fazer a discord Então vamos matar Esse pônei Beleza E tá demorando Pra transformar Não sei se vai transformar Me digam nos comentários Se com essa madeira Também funciona Porém tá saindo os brilhozinhos Se tá saindo Uiá Pera Pera Funcionou Funcionou galera Tá funcionou a primeira parte Do nosso objetivo Então quer dizer Que está funcionando Então é isso galera Vou ficando por aqui Muito obrigada A todos vocês que assistiram Até aqui Até o próximo vídeo Fui E E E E aí